E aí galera, Paulo aqui do canal do Músico de Negócios, eu estou aqui pra falar pra vocês por que que as pessoas procrastinam a leitura, por que que elas não leem, quais são as desculpas. Vamos lá, dá um like, se inscreve no canal e vamos para os motivos. O motivo número 1, eu não tenho tempo, mas pra ver um Big Brother, uma novela, 10 episódios da série Maratona Netflix, Amazon ou Disney Plus ou Gabriel Plus e sei lá quantos Plus que existem aí agora, a pessoa tem tempo pra ficar rolando a barra do Instagram infinitamente em busca de uma satisfação momentânea, que o teu cérebro quer sempre mais, 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 e você nunca vai acabar, nunca vai chegar ao final. Tem tempo. Uma coisa que eu comecei a fazer há uns anos atrás, na época de começar a ler, que lia, sei lá, um ou dois livros por ano, no máximo três, era o seguinte, eu lia 10 páginas, assisti um episódio de Netflix, vi um jogo de futebol no intervalo, são 15 minutos, fazia 15 minutos de leitura, antes de dormir, 15 minutos, depois, quando acordava, mais 10, 15 minutos. Isso, se eu ler 20 páginas por dia, são 600 páginas no mês, são dois livros no mês, tranquilamente dá pra ler 15 páginas em um dia, certo? Não sei se o conteúdo for muito denso, mas... A outra, desculpa, desculpa, número dois, eu não tenho condições de ter livro. Essa é a que eu mais escuto, ah, mas tem livros caros, tem livros de 20 reais, 40 reais, você imagina achar caro um livro de 50 reais, onde o autor perdeu todo o tempo, perdeu não, aplicou o seu tempo em desenvolver uma história, desenvolver um conteúdo, desenvolver um material, às vezes condensar toda a sua história de vida, como eu gosto muito de ler biografia, às vezes você paga 60, 70 reais numa biografia, por exemplo, do Warren Buffett, não sei, é um pouquinho mais caro que isso, mas são 900 páginas, a história dele, uma trajetória, agora ele já está beirando os 90 anos, mas quando saiu o livro acho que tinha 80, então toda essa trajetória, essa experiência, os acertos desses empresários condensados num livro, então são anos de erros e acertos, de experiências que a gente pode trazer pra nossa vida, que a gente pode absorver pra nossa vida, pro nosso conhecimento, pro nosso ramo de trabalho, condensados em livros, cursos online e papo pra outro vídeo, tá? Outra desculpa, me dá sono, pois é, dá sono ler, mas dá sono ficar só no Instagram o dia todo, dá sono ficar no WhatsApp, dá sono assistir 20 episódios de uma série num fim de semana, no sábado e domingo, não, é questão de prioridade, sabe por quê? Porque o teu cérebro está acostumado à zona de conforto, àquela cama quentinha, ao cantinho do sofá que está ali pra te manter ocupado durante determinado tempo, que vai queimar os teus neurônios, ao invés de você expandir o seu conhecimento, você está reprimindo o seu conhecimento, tá? E causando pequenas extrações. Quantas vezes você já se pegou mexendo no celular com a TV ligada e não focando em nenhuma das duas coisas, é o seu cérebro entrando no modo off, desligando, exatamente desligando, ele não está produzindo neurônios, ele está queimando neurônios, digamos assim, né? Cientificamente há um erro nesse disclaimer, mas vamos lá. Outra coisa que eu escuto, ah, os livros são difíceis de entender, claro, depende, se você está começando a ler agora, depende do seu grau de conhecimento, o seu grau de concentração, você não vai ler Doutor Yevski, o próprio Daniel Kahneman, Nassim Taleb, que são leituras mais pesadas, né? Filósofos que têm uma linguagem um pouco mais complicada, né? Você vai ler algo, né? Uma leitura mais leve, algo que você conheça, você vai pegar um livro, talvez um romance, uma história, alguma série que você vê que tenha livro, isso acontece muito, tem muita série, muita série por aí que tem trilogia em livros, filmes, Harry Potter, por exemplo, Harry Potter são sete livros, se não me engano, sete ou oito livros, que acompanham a história dos filmes, tem Senhor dos Anéis, e 50 Tons de Cinza, meu, infinitas, né? Jogos Vorazes, tem os filmes, tem os livros, isso para citar alguns exemplos desses para vocês. Então, dá para ler um conteúdo que você entenda, dá para pegar um conteúdo que você tenha conhecimento, que você assista o filme e fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de desenvolvimento, e você vai pegando gosto pela leitura. Assiste o filme 1 do Harry Potter, leia o livro 1, leia 10 páginas por dia, 5 páginas por dia, você vai ver que a história é legal, é show de bola, e você vai ter muito mais detalhe do que tem no filme e na série. Mas muitos, muito mais detalhe, muito mais informação, a história é totalmente diferente. Filmes, então, nem se fala, um filme ali de duas horas não pode, não contém a história que tem no livro de 600, 700 páginas, tá bom? Então, são três motivos que as pessoas não leem livros, e são desculpas que estão aqui para procrastinar a leitura, o desenvolvimento. E quando isso, você acostuma, você implanta esse hábito da leitura, isso acaba se tornando um hábito mesmo, uma vontade. Você, às vezes, vê, pô, eu quero chegar em casa, eu quero sair da academia, eu quero sair trabalhar, sei lá, eu já quero ler alguma coisa, porque a história está legal, o livro está legal, e você vai ver que vai aumentar o seu vocabulário, vai aumentar a sua área de conhecimento, você vai conseguir entender diversas outras coisas, às vezes um artigo, uma leitura, um artigo científico, um artigo no jornal, que às vezes é uma leitura mais complicada, você vê que você, com as palavras que você vai aprendendo no dia a dia da leitura, isso vai melhorando muito, vai ajudando, e você vai se desenvolvendo. Daqui a pouco você está um comprador compulsivo de livros, não esquece, eu sempre falo nos vídeos, quando você vai ler um livro, usa um marca-texto, grifa as melhores partes, ou partes que você ache importantes, pega um caderno, faz a anotação, até vai aqui no celular, vai lá no bloco, abre uma nota ali, faz uma anotação em áudio, você pressiona, grava um áudio, consegue deixar ali, faz um resumo desse livro, para você daqui a dois, três, quatro, cinco meses, está vendo, está lendo, e está estudando sobre isso, que você vai memorizar. Eu vou fazer um vídeo, em alguns dias, talvez, sobre técnicas para ler, e memorizar, os livros, e o material que você lê. Isso não é, como qualquer coisa, isso é treinável, isso não é um dom. Algumas pessoas, claro, tem uma facilidade, uma inclinação maior, a decorar, a memorizar, a entender o contexto inteiro, mas isso é treinável, é um cara muito desligado, eu esqueço, às vezes falo com as pessoas, esqueço, de assuntos irrelevantes, tem coisas que eu lembro, lá da minha infância, e lembro com precisão, principalmente pessoas que falam determinadas coisas, e livros que leio, lembro muito bem, memorizo muito bem, mas consegui melhorar muito também, porque isso é treinável, é como músculo, é como corpo, é como qualquer coisa, tudo é treinável, o Flávio Augusto, de geração de valor, fala que o sucesso é treinável, então, esses caras já chegaram ao auge, e estão sempre se desenvolvendo, sempre lendo, o Warren Buffett lê seis horas por dia, cinco, no mínimo, acho que cinco horas por dia, ele está lendo, e ele é um cara multibilionário, e não precisaria estar fazendo isso, mas ele faz, de assunto para outro vídeo, está certo galera, então um forte abraço, que Deus abençoe, dá um like, se inscreve no canal, e até mais.